Olá, meus amigos, estamos aqui de novo mais uma vez nos estúdios do Juiz 21 para falarmos da nossa vida quinzenalmente. Nós nos encontramos aqui para falar dos temas pertinentes e necessários à nossa construção e fortaleza e também para que a gente alcance o resultado desejado. Você que está aí me escutando, me vendo aí no YouTube, seja muitíssimo bem-vindo. O pessoal já está aqui no Instagram, mais ou menos um minuto adiantado do pessoal no YouTube. E aí eu vou fazer uma coisa com vocês que é o seguinte, lembre-se que esses nossos encontros quinzenais, eles são sequenciados. O que quer dizer? Que se você pegar as lives anteriores, vai ter um pouco mais de base para que a gente trabalhe os assuntos das lives que vêm depois. Então, por exemplo, a live da quinzena passada, nós falamos sobre a natureza do trabalho, nós falamos sobre esforço, nós até trouxemos poemas, falamos do mito de Prometeu, falamos muitas coisas. Então, se você assistiu aquela live, você tem uma certa base. Mas, Pedro, e agora? Eu não assisti a live, quer dizer que eu não vou entender essa? Não, não. De maneira alguma, não é isso. Mas, se assistiu, vai ter alguns elementos que eu falei lá, que vão servir para entender um pouco melhor essa daqui. E você que está escutando e assistindo essa pela primeira vez, você pode muito bem, depois dessa, ir lá na live anterior, dar uma escutada, enquanto está fazendo alguma coisa, bota lá para ouvir, vai ser muito bom para você, beleza? Como nós falamos também, o Jus 21 se preocupa com o aluno. Vocês não são estatísticas, vocês não são números, vocês são pessoas. De tal modo que, quanto melhor vocês estiverem como pessoas, quanto mais, digamos assim, condicionados para a vida vocês estiverem, melhor para nós. Porque esse é o trabalho do Jus 21, cuidar para que o aluno esteja bem, estando bem, consiga alcançar suas metas, consiga alcançar seus objetivos. É para isso que toda a equipe está aqui e é para isso que trabalhamos, beleza? Então, como vocês bem sabem, sim, o pessoal que está aí no YouTube, de vez em quando eu vou dar uma viradinha aqui para o pessoal que está no Instagram, certo? Para eu dar atenção aos dois grupos, de modo que tudo fique harmonizado e ninguém fique de mal com o coleguinha, beleza? Então, como vocês bem sabem, foi anunciado aí nas artes, foi anunciado nas redes sociais do Jus 21. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Olha que palavra bonita, palavra imponente. Você é o quê? Parece até um negócio, um elogio. Eu sou um procrastinador. Mas nós vamos falar sobre procrastinação dando um enfoque que me parece, a mim me parece, que não é muito dado quando o tema é tratado normalmente. Por quê? Porque virou uma palavra, procrastinação, virou uma palavra gatilho. Ou seja, é uma palavra que ela não é dita para expressar uma realidade concreta. Ela é dita quase para evocar um sentimento, entende? Ela mexe muito mais com o sentimento do que com a descrição realista dos fatos. Então, para dar esse enfoque, que foi exatamente essa proposta do professor Giovanni, quando ele me chamou, para dar um enfoque com mais substância, nesses temas que são corriqueiros, porque é óbvio, todo mundo fala de procrastinação. Eu tenho certeza, não é só porque você que está aí me escutando, está aí me assistindo, você é um concurseiro, você é uma pessoa que está estudando para a OAB, você é universitário, você é alguém que estava em outro ramo da vida e voltou para a vida de estudos para alcançar uma determinada meta. Você, apesar de estar escutando isso direto por pertencer a esse grupo, mas não quer dizer que todas as pessoas do mundo falam de procrastinação, porque isso é um assunto meio que corrente. Só que o problema dos assuntos correntes é que eles ficam como uma moeda corrente, ou seja, eles se gastam. E, às vezes, você, nessa erosão do sentido das palavras, a gente termina perdendo um pouco a construção inteira do que vem a ser o conceito. Então, baseado nessa coisa que todos nós experimentamos, o professor Giovanni pediu que eu trouxesse um pouco mais de substância ao tema e é isso que nós vamos fazer agora, beleza? Encerradas as introduções, vamos falar sobre procrastinação. Pedro, e o que é que não me disseram sobre procrastinação? Olha, isso que nós falamos sobre as palavras, eu considero muitíssimo importante. Por quê? Porque, minha gente, a palavra, quando você diz alguma coisa, aquilo explode na sua cabeça com mais sentido, entendeu? Aquilo fica com mais sentido. Eu sei que tem alguns psicólogos aí que estão me assistindo, tem uma colega minha que está me assistindo e ela é psicóloga, e pode ver, quem já fez também sessões nos vários ramos, nas várias linhas de tratamento da psicologia, vai ver que é muito comum o psicólogo pedir para você falar sobre a coisa. E, às vezes, o gancho, às vezes, aquele momento de cura, às vezes, aquele insight que vai lhe tirar daquela situação, exatamente o momento que você começa a falar a situação da maneira adequada. Ou seja, aquilo que estava meio que uma massa confusa na sua cabeça, você consegue organizar por meio de palavras, e nessa organização por meio de palavras, eita, era isso. Quer dizer que aquilo tudo que eu estava vivendo meio confuso era isso? Era. Era exatamente isso. E aí, quando você consegue falar, você tem o domínio sobre aquela coisa. Veja, o nome está ligado à natureza do ser que você está falando. Não à toa, todas as tradições milenares, quando alguém recebe uma grande missão, o nome dele é mudado. Por quê? O nome está relacionado à substância da vida, à natureza do ser. Então, quando a gente nomeia as coisas, quando a gente esclarece as coisas na nossa cabeça, nós ficamos mais fortes porque nós conseguimos aprender a essência daquela situação que nós estamos passando. E aí, quando nós percebemos aquilo que a gente está passando, o que é que acontece? Você tem meios de superar aquilo que você está passando. Por quê? Você sabe, meu querido, por quê? O caminho foi aberto, por quê? A cortina foi tirada, as nuvens se dissiparam, e a pessoa consegue enxergar melhor, consegue enxergar mais longe, consegue caminhar com mais firmeza. Porque o ser das coisas, minha gente, é a verdade do que ela é. Isso aqui é muito sério. O ser das coisas é a verdade do que ela é. E não existe nada, 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 que dê mais força à gente do que a verdade. A verdade é aquilo que dá mais força à gente, porque a verdade, você está ancorado na realidade. Veja, todo mundo conhece aquele ditado que mentira tem perna curta. Todo mundo conhece isso. Só que, às vezes, a gente considera esse ditado de mentira tem pernas curtas no sentido de que ninguém pode enganar todo mundo, todo o tempo. Ou seja, as pessoas podem se enganar até certo ponto, ou enganar-se até certo ponto, mas tem um limite. Ou então, mentira tem pernas curtas no sentido de que a pessoa será apanhada logo. É verdade, existe esse sentido também. Mas tem um que está ali, no núcleo desse ditado, que serve muito a gente, que é o seguinte, mentira tem pernas curtas porque as pernas simbolizam a sustentação. É aquilo que nos coloca no chão. Não tem aquela expressão também, fulano tem os pés no chão. O que isso quer dizer? Que fulano está instalado na verdade. Fulano está instalado na realidade. Ele não fica em elucubrações mentais, em sonhos, em devaneios. Ele está instalado na realidade. Quando você está instalado na realidade, quando você está com as pernas no chão, quando você está com os pés firmes, fincados no chão, isso implica que você tem estabilidade. Isso implica que você é capaz de suportar os golpes. Isso implica que você é capaz de caminhar com força, com precisão, com valentia. Por quê? Porque você tem estabilidade, você está com os pés fincados no chão. Então, quando a gente diz que mentira tem perna curta, para além da ideia de ser pego, para além da ideia de que ela demorará pouco tempo a ser destruída, está a ideia de que com mentira não se tem sustentação. A mentira lhe tira do solo. Percebe? Se um indivíduo que tem os pés no chão, a gente diz que é um indivíduo que está cravado na realidade, um indivíduo que tem as pernas curtas, implica dizer que ele não está fincado na realidade. E aí está o problema, porque sem a realidade, sem a força da verdade, nós somos fracos, nós somos frágeis. E você percebe isso, e eu percebo isso, não existe nada mais fraco, não existe nada mais frágil, não existe um indivíduo mais medroso do que aquele que está mentindo, porque ele sabe que a qualquer momento o castelo de cartas pode cair. Ou então, o indivíduo que está desinstalado da realidade, ele começa a agir no mundo mental, no mundo paralelo, no mundo completamente em devaneio. Quem aqui não conhece aquela pessoa, por exemplo, que você sabe que a pessoa não tem condição de viver um determinado padrão de vida. Mas a pessoa vive num mundo fantasioso, ela vive sem os pés no chão, ela vive na mentira, ela vive sem sustentação, e ela vive uma vida que não é dela. O que é que acontece com essa pessoa? Ela enfraquece. Então a gente vai ter que ter isso muito claro nesse caminho que nós vamos fazer aqui durante essas lives, que vão ficar no YouTube e vão ficar também no Instagram. A mentira enfraquece. Mas ela não enfraquece apenas, minha gente, aquele ponto específico sobre o qual está sendo direcionada. Não, ela enfraquece completamente, porque nós, isso é um ponto que nós vamos tratar também, nós não somos uma caixinha, entende? Nós não somos assim, eu tiro aqui esse pensamento, eu tiro aqui essa área da minha vida, e eu não toco nas demais. Isso não acontece. O homem é sistêmico, de modo que quando uma parte está fraca, ela vai enfraquecendo o todo. E também quando uma parte está forte, ela vai fortalecendo o resto. Inclusive, eu acredito que é um livro muito famoso, agora esqueci o título específico do livro, mas é sobre o hábito, a força do hábito, se eu não me engano. Acho que a adição mais conhecida é uma da capa amarela. Um dos princípios ordenadores que são colocados naquele livro, que nós vamos trabalhar também, que é importantíssimo, exatamente o princípio da coluna central. Ou seja, se você organiza um ponto na sua vida, os demais pontos, eles vão como que se encaixando, exatamente por esse caráter sistêmico da natureza humana. Beleza? Então, dito isto, nós vamos tratar agora da questão das palavras. Então, vocês vão ver aí, quem está no YouTube, quem está no Instagram, infelizmente, não vai dar para passar o slide para vocês, mas quem está no YouTube, vocês vão ver direitinho aí o primeiro slide da gente que fala sobre a procrastinação. Vamos ver o sentido da palavra procrastinação. Beleza? Vamos lá. O que significa procrastinação? Vocês estão vendo aí. Eu peguei um dicionário online, qualquer, nada muito elaborado, mas para mim já serviu para o objetivo que nós estávamos planejando para hoje. Então, procrastinação, por óbvio, é a ação, o efeito de procrastinar, mas esses dois últimos pontos específicos, que é deixar para depois, adiar, protelar, essa característica de adiamento, essa característica de deixar para depois. Voltando aqui para mim. Exato, essa característica de deixar para depois. Isso é a procrastinação. Pedro, você está dizendo o óbvio dos óbvios, meu querido. Todo mundo aqui já sabe o que é procrastinar. É verdade. Só que, às vezes, a gente, de tanto falar essa palavra bonita, de muitas sílabas, da moda, a gente não pega a raiz dessa palavra. E sabe o que significa esse ato de deixar para depois? Esse ato de procrastinar, nós vamos ver aqui no próximo slide. Esse ato de deixar para depois, nós chamamos de preguiça, meus queridos. A procrastinação, ela não é nada mais, nada menos, do que a boa e velha preguiça. E o que é a preguiça? Vamos olhar juntos aí o que é a preguiça. A preguiça é o seguinte. Aversão ao trabalho, a lentidão em fazer qualquer coisa, a falta de empenho, o ócio, a morosidade, a falta de vigor, a prostração. Vocês viram? Voltem aqui comigo. O que é a procrastinação, então? A procrastinação é a boa e velha preguiça. Pedro, por que é que você, então, fez aquele preâmbulo inteiro para falar de procrastinação e chegar em preguiça? Se lembra que nós estávamos falando que nomear as coisas é descobrir o ser delas, é perceber a verdade dentro delas. E percebendo a verdade, a gente está instalado na realidade. E essa instalação da realidade nos dá força. Então, primeiro passo e a primeira coisa que se esquecem de dizer quando falam de procrastinação é o seguinte. A procrastinação não é nada mais, nada menos do que a preguiça. Agora é uma parte pequena, uma parte específica da preguiça, mas ela é uma manifestação da preguiça. E agora a coisa tem um peso. Por quê? Eu deixei de ser um, olha a coisa bonita, procrastinador, para ser um preguiçoso. Eita, isso já bate um pouquinho mais pesado, não é verdade? Vê como as palavras são importantes. A sensação de procrastinar é uma coisa quase leve, quase jocosa. Você sabe que dá um probleminha ou outro aí, mas... Ah, é uma procrastinação. Mas quando a pessoa diz, caramba, eu estou sendo um preguiçoso. Eita, aí a coisa pega. Só que aí nós vamos dar um passo à frente, tá certo? A preguiça, ela já é uma tradução de uma outra palavra. Olhem aí comigo. A outra palavra é assédia ou assídia. O que é assídia, minha gente? Olha a definição de assídia, vamos ver juntos aí. Assídia é uma tristeza ácida e fria, sentida diante da excelência do bem e do esforço necessário para alcançá-lo. Volta aqui comigo. Olha que definição bonita, né? É quase parecido com procrastinação. Uma tristeza ácida e fria, sentida diante da excelência do bem e do esforço necessário para alcançá-lo. Veja, o que é a preguiça, então? Nós vimos que a procrastinação é um tipo de preguiça, é uma parte desse todo maior que é preguiça, mas o que é a preguiça? Então vamos definir o que é a preguiça. A preguiça é assídia. Assídia é um tipo de tristeza. Pelo quê? Você percebe, veja se não é isso. Veja se não é preguiça, não é isso. Você percebe o bem que você quer alcançar. Pedro, qual é o bem que eu quero alcançar? Sabe qual é o bem que você quer alcançar? Suponhamos, você quer passar nessa OAB, certo? Isso é um bem, não é verdade? Você não quer alcançar esse bem? Ótimo. Só que para chegar nessa excelência, que é passar, você tem que ter um caminho para trilhar até alcançar esse bem. E aí, quando você olha para o bem, você olha para o caminho, aquilo gera em você uma tristeza, aquilo gera em você uma lentidão, aquilo gera em você, olha e faz, meu Deus, eu vou ter que passar duas horas por dia só assistindo aula, vou ter que passar cinco horas por dia fazendo exercício, vou ter que passar mais tantas horas por dia lendo doutrina. Isso lhe gera, não lhe gera uma alegria, não lhe gera um ardor no coração. Ninguém chega e diz assim, nossa, eu vou passar dez horas por dia estudando, que maravilha, para mim é a mesma coisa de passar dez horas por dia namorando. É a mesma coisa que você sente no seu peito, essas duas notícias, passar dez horas por dia estudando e passar dez horas namorando, é isso que dá o mesmo peso na sua alma? É óbvio que não. Diante do esforço, diante da ideia do esforço, diante da imaginação do esforço necessário, eu sinto uma tristeza. Isso é assíria. É um tipo de tristeza. Então, quando eu percebo agora que a preguiça é um movimento da alma de tristeza, a coisa muda de figura, porque não é uma mera tristeza, é uma tristeza ácida e fria. Por isso o nome é assíria. O que é essa ideia da coisa ácida? É da coisa corrosiva. É aquilo que corrói, é aquilo que mata. E o que é que a tristeza mata, minha gente? No final das contas, a tristeza, ela mata o alcance do bem. Não existe nada pior do que uma alma triste. Acontece que todos nós, quando nos rendemos à preguiça, nós nos rendemos a esse movimento de tristeza. E na tristeza, é óbvio que a tristeza você não tem vigor, na tristeza você não tem ardor, na tristeza você não tem a proatividade, na tristeza você não tem a ação, a tristeza é a letargia, e a tristeza é o acabrunhamento, a tristeza é aquela introspecção má, é aquela coisa corrosiva que vai lê destruindo aos poucos. E aí, veja de onde nós saímos. Da procrastinação para a preguiça, para a assíria. E é exatamente isto que é. E nós vamos passar para o próximo ponto, que é o seguinte. Tem um livro fantástico de um rapaz, de um rapaz, de um indivíduo chamado Francisco Faúz, sobre a preguiça, e eu tirei essa definição aqui. Por quê? Essa tristeza que nós sentimos, é por conta de um engano da nossa psicologia. E qual é o engano que nós temos? Vejam aí comigo. O engano fundamental que ordena a assíria. Diz Francisco Faúz, nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. Vamos de novo. Nunca, nunca, nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. E aí, voltem aqui comigo. Qual é o engano fundamental da assíria? É que quando a gente percebe esse caminho duro, esse caminho áspero para trilhar até o bem, nós temos a louca impressão que se a gente se poupar, se a gente se poupar desse caminho, a gente vai se dar um pouquinho melhor. Porque a ideia do sacrifício necessário é como se nós víssemos no sacrifício uma coisa, uma perdição, uma coisa ruim. E a gente visse no se poupar uma coisa boa. Essa é a percepção errada fundamental que bate em mim, que bate em você em todos os momentos. A gente viu na quinzena passada, na live anterior, quando, por exemplo, eu estou lá, e eu acredito que vocês passam por isso, eu já passei, todos nós passamos. O cara bota lá no despertador, certo? Seis horas da manhã, eu vou me levantar para qualquer coisa, sei lá, eu vou correr, ou eu vou me levantar e vou dobrar a minha cama e vou dar início a tomar um café forte e dar início aos meus estudos. Eu trabalho às oito horas, vou acordar às seis horas da manhã, quando for de sete horas eu paro, já tenho uma hora de estudo, faço minhas atividades e vou para o trabalho. Olha só, ganhei uma hora de estudo no dia. Não é uma coisa bacana? Não é uma coisa que faz sentido? Faz muito sentido. Só que o que acontece? Das seis horas da manhã, eu estou aqui em Campina Grande, e essa época do ano é meio friozinho, dá seis horas da manhã, eu estou ali, só aquela chuvinha, como diz Machado de Assis, peneirava uma chuvinha fina, aquela chuvinha peneirada, cinco, dez para as seis da manhã, está muito boa aquela cama, meu Deus do céu, aquele lençol, o travesseiro me cobrindo. O que é que eu faço? Eu tenho a ilusória ideia ideia de que me poupar me trará algum bem. Me poupar me trará uma coisa boa. Ou seja, eu troco aquele bem que eu desejo, qual bem que eu desejo? Acumular o conhecimento para passar no AB, para passar no concurso, sei lá, para fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Para ter o corpo que eu quero, indo lá na academia, indo lá correr, para fazer o exercício físico, para baixar de peso, ou para, enfim, alcançar um nível de saúde que meu médico mandou, esse é um bem verdadeiro. Eu troco esse bem verdadeiro pelo bem ilusório de me poupar. Essa é a ilusão fundamental. Nunca, nunca, jamais é por ter se dado ou sacrificado que o homem se perde, mas é por ter se poupado. Esse amor desordenado que a gente tem por nós mesmos que nos destrói. Os gregos tinham até uma palavra para isso chamada filáusia, o amor desordenado por si mesmo. Então, eu tenho um bem que eu deveria amar aquele bem. Qual bem que eu deveria amar? Todos esses que eu citei, mais os que vocês têm aí nos seus planos. Era isso que nós deveríamos mirar. Eram os meus planos que eu deveria mirar. Mas o que é que eu miro? Eu miro naquele bem, 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 certo? Aquele bem pequenininho, imediato. Esse é o erro fundamental. Então, a frase do Francisco Faúz faz muito sentido e é uma coisa que eu quero que nós saímos daqui com ela, gravada, em letras de ouro na nossa cabeça. Nunca é por ter se dado ou sacrificado que um homem se esvazia, mas por ter se poupado. É isso que faz a gente se esvaziar. Só que a preguiça, como um vício, ele também se esconde sob capas de virtude. Certo? E qual é a primeira capa de virtude que o vício da preguiça toma? Nós vamos ver aí no slide. É a máscara da ordem. Às vezes, minha gente, às vezes, a preguiça não se manifesta na letargia. Às vezes, a preguiça se manifesta na perfeição, no perfeccionismo, como é, Pedro. A preguiça se manifesta no perfeccionismo exatamente. Por quê? Porque, vejam como o conceito mexe com a nossa cabeça. Por quê? Quando a gente fala preguiça, a gente liga direto à letargia. Só que, se a gente encarar a preguiça no sentido da assídia, ou seja, dessa tristeza com relação ao bem desejado, a gente pode ver que ela se manifesta de muitas maneiras na nossa vida e não só pela letargia, mas ela se mostra, por exemplo, como eu disse, com a máscara da ordem. E como é que isso se dá, Pedro? Nós também falamos na live passada. Sabe a pessoa que ela só estuda se der 5 e 3. Se der 5 e 4, ela não estuda mais porque passou 5 e 4, eu não vou estudar 5 e 4, ela vai para 5 e 10. Esse perfeccionismo, na verdade, ele é uma máscara. Por quê? Porque você tem ali a ação, mas você, sabe quando você não está querendo fazer, porque aquilo vai lhe gerar uma dor e você quer se poupar e você fica procurando qualquer desculpa possível e imaginável para se poupar ao sacrifício. e aí a preguiça, a assíria se esconde na manifestação da ordem. Então o cara vai lá, a gente compra 200 reais de papelaria. Então você compra a papelaria inteira, compra os post-its, a pessoa compra lá os lápis, você compra o lápis de uma cor, lápis de outra cor, lápis de outra cor, parece que você vai abrir uma loja de lá para estudar. E aí, eita, faltou meu lápis rosa, não tem como estudar. Faltou meu post-it e que gruda de tal maneira, cara, não tem como eu estudar. Eu grifei errado aqui numa linha torta, não tem como eu estudar. Manifestações da assíria sob a máscara da ordem. Isso é uma coisa que nós devemos evitar a todo custo, porque veja, se a assíria, e a gente colocou já na cabeça isso, isso já foi gravado porque nós falamos aqui repetidamente nos últimos minutos, se a assíria é essa tristeza. Diante do sacrifício, nós temos que nos dar, nós temos que nos doar ao bem que nós queremos conseguir. E essa doação, ela tem que se dar na realidade. Não existe doação imaginária. Ninguém chega para uma pessoa, uma pessoa chega pedindo, moço, me dê um quilo de arroz. Você para e diz, vou mentalizar um quilo de arroz e você vai receber mentalmente esse quilo de arroz. Isso não acontece, minha gente. Qualquer doação, ela é uma doação real, ela é uma doação material, no sentido de que você tem que ter uma ação no mundo. Então, para evitar esse se poupar, nós temos que nos doar ao bem que nós almejamos, sem peninha de nós, sem peninha nenhuma. Veja, eu não sei se vocês já assistiram um filme, ele já é um pouco antigo, é Até o Limite da Honra, se eu não me engano, com Demi Moore e eu esqueci o nome do ator, mas é o cara que faz Aragorn no Senhor dos Anéis e fez o Capitão Fantástico. E uma das frases é uma história de uma mulher que ela vai treinar na elite do exército americano. E o instrutor, a primeira coisa que ele diz é, eu nunca vi, é um trecho de um poema, eu nunca vi um passarinho sentir pena de si mesmo. Ele pode cair, quebrar a perna, mas ele jamais sentirá pena de si mesmo. Essa pena que nós temos de nós, esse desejo que nós temos de nos poupar, isso nos destrói. A única coisa que nos coloca para frente, a única coisa que nos constrói, a única coisa que nos fortalece é a força do sacrifício diante de um bem. E aí você bota na sua cabeça qual o bem que você quer alcançar, qual é o bem que você deseja. É aquele concurso, o bem que você deseja é o AB, o bem que você deseja é uma relação melhor na sua casa, o bem que você deseja é uma relação melhor com seus pais, com seus amigos, com seu esposo, com sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, qual é o bem que você deseja. Esse bem não virá no ato de se poupar, esse bem só virá no ato de se doar, de vencer essa tristeza pela excelência, essa tristeza que nós sentimos ao vislumbrar a excelência que é a assíria. Não podemos deixar que nós caiamos nessa armadilha. Não podemos. A primeira coisa é quando a máscara da ordem estiver entrando na nossa frente, nós já... Eita, foi uma armadilha. Não vou cair nessa. A segunda coisa, olhem aí comigo, é a máscara do cansaço. É a máscara do cansaço. Vamos voltar aqui. O que é essa máscara do cansaço? Minha gente, veja só. É óbvio que existe um limite de cansaço físico que não depende do que eu penso, não depende do que eu acho, ele está ali, é uma realidade, não depende do que eu penso sobre ele, certo? Está lá. Então, se o indivíduo, por exemplo, está com exaustão, ele está no deserto, com insolação, ele está lá desidratado, ele está lá dois dias sem beber água, com sol de 40 graus, e eu digo, cara, levanta, força, pensamento positivo. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Existe um limite, certo? Existe um limite, para aí, existe um limite físico. A questão que eu estou dizendo é que, às vezes, o cansaço não é propriamente este limite real. É um limite que nós colocamos para que a gente se poupe um pouquinho mais. Percebem? Veja, não estou aqui advogando que a pessoa se mate de estudar, se mate de trabalhar, literalmente, chegue em uma exaustão mental. Não é isso que eu estou dizendo. Vamos ter senso de proporção e de razoabilidade. O que eu estou dizendo é o seguinte, chega a um ponto em que aquele cansaço não é real. E a gente tem que ter honestidade crua com a gente em dizer isso. Então, por exemplo, às vezes, o cara chega em casa e diz assim, ah, o dia foi muito estafante, eu estou muito cansado, eu não vou estudar essa aqui uma hora. Mas, se fosse, por exemplo, para jogar bola por uma hora, daria certo. Se fosse, por exemplo, para namorar por uma hora, estava show, não tinha problema nenhum. Se fosse para fazer qualquer atividade, fora aquela para a qual o sacrifício seria necessário, o cansaço não existiria. Nós somos mestres em colocar cansaço onde não tem cansaço real. Percebem? Então, isso nós temos que ter uma crueza, uma crueza conosco, não ter pena de fazermos esse exame honesto. Espera aí, esse cansaço que eu estou advogando em meu favor, é cansaço mesmo, é cansaço de verdade. E aí nós vamos ver como essa armadilha nos pega e nós vamos vencê-la. O próximo nível é esse daqui que nós vamos encerrar com ele, que é a máscara dos bons desejos. A máscara dos bons desejos. Vamos voltar aqui. Pedro, e o que é essa máscara dos bons desejos? É o seguinte, veja, a pessoa, ela bota na cabeça que o fato dela desejar fazer alguma coisa já é fazer alguma coisa. Certo? Aí a pessoa vai lá, compra um livro, ele acha que porque comprou o livro, ele já leu o livro. Aquilo dá um certo conforto psicológico. Você vai lá e compra o Jus 21, que vem com esse material fantástico, excelentes professores, acompanhamento, e você quando compra, o que é que você faz? Já lhe dá um alívio psicológico como se já tivesse havido uma realização no ato de desejar. Essa é a máscara do bom desejo. Mas essa máscara do bom desejo pode simplesmente significar o que, minha gente, que vocês já sabem, vocês com certeza já sabem porque nós passamos os últimos minutos falando, uma manifestação daquele poupar-se, uma manifestação daquele desejo de não se sacrificar, de não se doar. Então, quando nós temos esse bom desejo muito fixo na cabeça, nós temos que tomar cuidado porque nós não fazemos as coisas no mundo real apenas por desejo. Veja, a última live, eu estou sempre me reportando a ela porque eu considero uma das mais importantes aqui para a nossa caminhada que nós vamos seguir aqui no Jus 21, nós falamos o seguinte, que o foco, o foco é uma ação no mundo real, o foco é uma ação no mundo real, desejar não é focar, essa foi a frase da live anterior, do mesmo modo, o bom desejo de realizar a ação, ela não deve servir como conforto psicológico para que a gente se poupe e não se sacrifique o necessário para completar a ação até o final. Veja, em que consiste a perfeição? A perfeição no agir consiste em terminar, a perfeição consiste em acabar, o bom desejo ele não nos leva ao acabamento necessariamente. Nós vamos aqui ver uma frase de um teólogo medieval fantástico e eu vou colocar aqui para vocês que é o seguinte, a preguiça, ele falando sobre a acídia, a preguiça, aquilo que nós estamos tratando nos últimos minutos, é um torpor da mente que negligencia começar a prática do bem. Começar a prática do bem. Pedro, o que significa começar a prática do bem? Significa agir, meu Deus do céu. Começar a prática do bem é agir, minha gente, é colocar a mão na massa, certo? Pedro, como é que eu venço a preguiça? Não tem como você bater de frente com a preguiça. A preguiça, como o mal não tem ser, você não tem como pegá-la e esganá-la e bater de frente com ela. A preguiça se vence num movimento de recusa ao seu cumprimento. E como é que você recusa essa tristeza em agir em direção ao bem que você deseja? Olha que óbvio, você recusa agindo. Você recusa agindo. Então, esse torpor, essa lerdeza, essa apatia em começar ao quê? A pensar no bem, a planejar o bem, a desenhar o bem mentalmente, a ter flúvio sobre o bem, não. Essa prática de começar o bem no mundo real. Começar o bem no mundo real. Praticar o bem, é assim que se vence a preguiça. E qual é o bem? O bem é sentar-se, meu querido, minha querida. É a gente sentar e fazer. Mas, Pedro, eu tinha planejado estudar uma hora, passei 20 minutos pensando bobagens e agora só tenho 5 minutos. Começar a praticar nos 5 minutos que faltam. O cara vai lá e senta e faz. Percebe? Senta e faz. Mas faltam 10 minutos, faz 10 minutos, faltam 15, faz 15, falta 1 minuto, faz 1 minuto. Veja, quanto mais a gente se treina para se doar, não importa. No momento em que começa esse movimento de ação no mundo, eu estou vencendo a síria, eu estou vencendo a preguiça, eu estou vencendo a procrastinação. Vamos, então, voltar a essa palavra bonita? Procrastinação não é o adiamento, não é deixar para depois. Pois bem, no momento em que eu começo a prática obstinada da ação, eu quebro a letargia. Quebrando a letargia, eu quebro a procrastinação. quebrando a procrastinação que nós sabemos que é uma manifestação da preguiça, que é uma manifestação da assíria, ou seja, dessa tristeza diante do sacrifício que me leva a me poupar, eu não me poupo, eu me dou, eu me sacrifico naquele minuto que falta, naqueles 30 segundos que faltam, naqueles 5 minutos que faltam, naquela aula de 30 minutos que faltam, não importa, mas eu inicio um movimento de ação no mundo. Por quê? Vamos lá, minha gente, pegando essa mesma definição do rapaz que eu acabei de citar aqui, vamos para a definição de torpor, acompanha aí comigo, por gentileza, uma sensação ocasionada pela redução da sensibilidade e dos movimentos corporais, uma falta de sensibilidade. E aqui, eu achei interessante a definição da medicina que é o seguinte, uma incapacidade para responder aos estímulos e movimentos normais. Volta aqui comigo. Vamos voltar ao início da nossa live. Se lembra que nós falamos que toda força, toda força, ela vem da instalação na realidade. Nós falamos do ditado ter uma pessoa que tem os pés no chão, significa uma pessoa que está cravada no chão, ao passo que a expressão mentira tem pernas curtas, implica que a pessoa não está instalada na realidade. Veja, quando eu pego essa definição de que a preguiça é um torpor da mente em iniciar a prática do bem, esse torpor é nada mais, nada menos do que uma insensibilidade à realidade. É isso. A pessoa fica insensível ao mundo real, porque o dever, a necessidade de se sacrificar está gritando na cara da pessoa, dizendo, se sente, se você não aprender esse conteúdo, você não vai alcançar aquele bem, se sente que se você não aprender essa e essa questão, você não vai ter o macete para responder aquela questão. Vá falar com aquela pessoa que se você não tomar a iniciativa para falar e resolver a situação, a sua casa vai ficar uma porcaria e você não vai ter clima para estudar. Vá falar com fulano que enquanto você não resolver aquela questão, isso vai ficar na sua cabeça ali azul, crinando, e você não vai conseguir compreender um conceito, porque a sua mente vai estar ocupada com outra coisa, porque lhe caiu esse torpor na mente que lhe deixou insensível à realidade. Não sejamos insensíveis à realidade. Toda a força do indivíduo está concentrada no poder da verdade, na instalação da verdade. Então, se você precisa fazer, vai lá e faz. Mas, Pedro, eu tive dificuldade. Não importa. não podemos cair na máscara do bom desejo. Nós temos que iniciar a prática do bem no momento que der. Passou 30 minutos, inicia no próximo. Passou uma hora, inicia no próximo. Não importa. O que nunca nos falaram sobre procrastinação, então, é que nós temos que vencer o que ela é de fato. E o que a procrastinação é de fato uma manifestação da assídia. E o que é a assídia? Essa tristeza que nós sentimos em ver o bem, olhar o esforço para alcançar o bem e a gente ter essa ideia maluca, maluca e maligna de se poupar, de evitar o sacrifício, de ter um certo grau de pena de nós mesmos e não nos doarmos. Veja, nunca, nunca, nunca o indivíduo se perde por se doar ou por se sacrificar. Mas, o indivíduo se perde por se poupar. E aqui eu não preciso nem dizer às vezes que nós perdemos às vezes até emprego, perdemos pessoas, perdemos oportunidades, perdemos horário, perdemos saúde. Por quê? Porque nós estávamos assidiosos, nós estávamos protelando uma ação, nós estávamos procrastinando a prática do bem, nós estávamos com pena de nós mesmos com essa ideia, como eu disse, maluca e maligna de que nós devemos nos poupar e nos poupando nós encontraremos alguma coisa boa. Não caiamos jamais na armadilha da máscara da ordem, da máscara do cansaço e da máscara dos bons desejos. Para esta semana, o que é que nós vamos fazer durante a semana é percebermos essas armadilhas ao longo do dia e não só com relação a estudo, com relação a tudo, com relação a nossa vida inteira, porque nós somos sistêmicos. Então, se uma área da nossa vida vai se encaixando, as outras áreas vão se encaixando ao redor. Então, nós vamos utilizar tudo isso que aprendemos nessa live de hoje ao longo da semana, porque também semana que vem eu estarei dois dias por semana e vocês vão ver, acompanhem as redes do Jus 21, vocês vão ver lá as datas sendo colocadas bem certinhas, faremos lives semanais, pelo menos duas lives semanais, esmiuçando pontos específicos, seja de rotina de estudo, seja de resolução de problemas, para nós aumentarmos as nossas potências com relação às metas que estabelecemos e para ajudar todos vocês a ficarem mais fortes, ter esse fogo dentro do peito e serem capazes de realizar aquilo que vocês se destinaram a realizar. Beleza? É para isso que o Jus 21 está aqui, para ajudar você, porque nós nos importamos que você esteja bem, para que você esteja forte, para que você esteja capaz e para que você consiga vencer os objetivos e alcançar as metas que você quis. E é isso, beleza? Meu nome é Pedro Augusto e até o próximo encontro. Valeu!